E aí pessoal, tudo de boa? Cagans falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, bora lá, mais um vídeo da E3 aqui, dessa vez o resumo da conferência da Ubisoft, mas antes de qualquer coisa não esqueça de deixar o seu like para me ajudar na divulgação do vídeo e do canal, não esqueça de se inscrever no canal também, porque amanhã a gente tem um resumo da Sony e da Nintendo, beleza cruza? Então, maravilhoso, dá uma olhada na loja parceira do canal Gamerspot, o link tá aqui na descrição de vídeo. Guys, a conferência da Ubisoft foi bem chata, nossa, foi muito difícil de assistir, puta que pariu, viu? Na minha opinião foi a pior conferência por enquanto, eu acho que eu quase dormi na conferência da Ubisoft, na IE eu só acordei quando aconteceu o ENTA, na da Ubisoft eu dormi tudo. Então, guys, é o seguinte, a Ubisoft foi a mesma conferência do ano passado, guys, foi um Ctrl-C, um Ctrl-V na cara dura, eles não anunciaram um game novo, cara, Assassin's Creed Odyssey vai ser o grande lançamento da empresa para esse ano, é um game novo? É, só que, pra mim, é o Assassin's Creed, pelo que eu vi ali, é o Assassin's Creed Orange, eu não sei ainda, essas escolhas dos jogadores vão interferir, mas pra mim é o Assassin's Creed Orange na Grécia, é basicamente isso. Então, o Assassin's Creed Odyssey, ele também tinha vazado por um chaveiro, vazou, 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 vazou tanta coisa. Simplesmente a conferência da Ubisoft foi arruinada por um chaveiro. Beyond the Game Level 2 também deu as caras, mas bem, bem, bem rápido, parece que o jogo não tá nem no começo do desenvolvimento, porque, nossa senhora, meu Deus, mano, o resto foi mais do mesmo. Screen Bones, Forerunner, Rumble 6, The Division 2 também foi anunciado, mas já tinha aparecido ele muito na conferência da Microsoft, então é um parabéns, a Ubisoft, na minha opinião, por enquanto, fez a pior conferência, cara. Mas, bora lá, vamos começar, na verdade, vamos comentar aqui o único gameplay que eu acho que vale a pena pra mim, que é do Assassin's Creed Odyssey, porque Screen Bones é o Assassin's Creed 4 Black Fag Online, porque, cara, é a mesma coisa, mano. A não ser, pelos que eles mostraram, né, assim, a Ubisoft fez trailers maravilhosos, The Division, é, desculpa, The Division, Beyond the Game Level 2, é, um jogo de moto lá, que parece ser mó legal também, e... Transfere-se, um game VR que também foi falado na E3 do ano passado, deu as caras novamente falando que vai sair aí no final do ano, como eu disse, mesmo nos jogos, né, e Starlink, que também foi mostrado no ano passado, falou a sua data de estreia, que vocês conferem ela agora na tela, beleza? Bora lá, então, pra Assassin's Creed Odyssey. E com um belíssimo trailer, Assassin's Creed Odyssey foi anunciado oficialmente pela Ubisoft, apesar de ter vazado quase tudo do jogo, inclusive a sua data de lançamento vazou antes da E3, o jogo sai no dia 5 de outubro de 2018. Guys, a gente fica um pouco preocupado porque, é, em um ano, dois Assassin's Creed, basicamente eles falaram que o game tá sendo feito há três anos, e pela gameplay, é, cara, é o Orange, né, é o Assassin's Creed Orange, na Grécia, cara. É, praticamente a mesma coisa, a diferença é que eles incrementaram aí, eu acho, o sistema de escolha, né, nos diálogos, e que isso pode interferir na história, de acordo com eles, vai interferir na história, e isso pode ter múltiplos sinais em Assassin's Creed Odyssey, a gente nunca teve isso, veremos, né. O game tá programado pra dia 5 de outubro, e na minha opinião, se esse sistema de escolhas não for estilo Life is Strange, estilo um jogo assim, que a escolha interfere, que libera vários sinais, que muda alguma coisa no jogo, isso é Assassin's Creed Orange na Grécia, guys. É a mesma coisa, mano, o gameplay, o gráfico é belíssimo, eu tenho, eu tiro os pés, eu tiro os sapatos pra Ubisoft, porque eles sabem fazer um gráfico, mano, o gráfico de Assassin's Creed Odyssey tá lindo demais, há águas, estátuas, tudo. E, bom, a gente vai ter que conferir mais do game no final do ano, né, quando ele chegar, dia 5 de outubro aí, duas semanas antes de Red Dead Redemption 2. Bom, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, vídeo bem curto, eu acho que a Ubisoft, esse ano, ela fez mais do mesmo que o ano passado, expansão de jogo, né, por exemplo, vai sair a expansão do For Honor, que só vai sair ano que vem, é como eu disse, é a mesma coisa do ano passado, a diferença é que eles colocaram um carinha pra trocar a música do Mario lá no palco, enfim, eu achei a E3, a conferência da Ubisoft, muito monótoma, não gostei, deixe aí suas opiniões nos campos dos comentários e vamos aguardar aí, né, Beyond God Evil 2 parece ser o jogo mais ambicioso da empresa, que deve demorar, guys, eu acredito que a gente vê mais, eu acredito que a data de lançamento dele vem na E3 no ano que vem, até lá, acho que não, guys, a não ser que vaze, né. Então é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, eu vejo vocês amanhã, de manhã, com o vídeo da Sony, que pelo amor de Deus, que ela salve a E3, mano, porque tirando a Microsoft, a E3 esse ano foi um fracasso, na minha opinião. Então, tirando a Microsoft, que a da Microsoft foi foda, 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 mas o resto, nossa senhora, então eu espero que a Sony e a Nintendo salve a E3 desse ano, beleza, eu vejo vocês amanhã, então, com o Sony e Nintendo. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima!